Tráfico de entorpecentes em Patinga, a operação policial foi no bairro Esperança, onde os suspeitos mantinham um vasto estoque de drogas. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem as informações dessa ocorrência policial de Patinga. Boa noite pra você, Miguel. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que estão conosco pelo MG Record. Olha só, as prisões e apreensões ocorreram após a polícia militar ser informada do tráfico de drogas na rua Gérbera, no bairro Esperança, em Patinga. Os policiais militares foram para o local, monitoraram a residência e entraram no imóvel. Dois homens foram presos. Dentro da casa, a polícia apreendeu cerca de 60 munições de vários calibres, uma barra de maconha, uma porção da mesma droga, três balanças de precisão e ainda três pacotes com pinos para guardar drogas. A polícia militar ainda informou que, além dos materiais ilícitos citados, uma motocicleta foi apreendida, porque, segundo a corporação, o veículo era utilizado para entregar os entorpecentes. A moto foi removida ao pátio credenciado do Detran, já os suspeitos e os materiais encaminhados à delegacia civil da cidade. Saulo.